Ô rapaziada, papo reto, vocês ficaram animados com o jogo do Igor Coronado contra o Racing? Eu sei que vai ter uma rapaziada aí que vai cornetar, ah, mas foi contra o Racing depois de muito tempo, não sei o que tem, não sei o que tem. É por isso que eu faço esse vídeo, tá? Porque eu li muitos comentários, galera, ah, mas bateu em bêbado e tal. Acontece que nem em bêbado a gente conseguia bater, né? Então assim, a gente pegava time ruim e a gente não conseguia se impor. Então eu queria fazer esse vídeo, às vezes eu dou uma zoada, né? Bruno Fernandes de Itaquera e tal. Mas assim, é na moral mesmo, na realidade, o que o Igor pode realmente agregar ao Corinthians ou realmente foi só uma ilusão? Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trampo, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Sabadão, já convido você, pós-jogo do Perinão, você vai sair, você vai pra balada, você vai curtir. Eu vou fazer o vídeo pra vocês, depois de domingo vocês assistem, né, velho? Vocês assistem quando vocês quiserem, vocês são monstros, né, rapaziada? Então se inscreva aí, deixa o like. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado no comentário, o link na descrição. Está o contado da Mais Ágil pra você que precisa e quer adiantar o FGTS. Não sabe como, chame os caras, tire as suas dúvidas, faça a sua cotação. Em até 24 horas os caras depositam dinheiro na sua conta, então chame aí Mais Ágil, a parceira do canal. Rapaziada, é o seguinte, o Coronado tá desde o começo do ano e tal. Teve dengue, teve lesão, teve dor de barriga, teve tudo possível. Entrou em algumas partidas antes da fatídica terça-feira, né? Mas acabou ali com pouca minutagem, né? A gente não tinha nem um rascunho de ideia a respeito do Coronado, porque é pouco tempo em campo. Não dava nem pra falar, ó, é pé de rato, vai agregar, não sei. Não deu, não deu pra ver, realmente não deu. E eu vinha cobrando muito isso do Igor Coronado ser titular do Corinthians. Principalmente porque nós não temos bons pontas. O único que passa confiança e que tá num momento muito bom, que você sabe que vai agregar, é o Wesley. Romero é fraco, o Mosquito é fraco, o Pedro Henrique tá machucado também. A gente não conseguiu ainda ter uma ideia do que ele pode agregar. Jogou bem uma partida, outra nem tanto. Pra mim é um jogador ali melhor que o Mosquito e o Romero, mas assim, machucou. É muito pouco ainda pra gente também conversar e ter uma noção, um veredito a respeito do Pedro Henrique. Tem os meninos da base também. O Kaique, o Giovani, rapaziada aí que mal entra, né? Então assim, devido a não ter aquele ponta que é unânime, que todo mundo fala, pô, realmente o cara vai agregar. Eu pedi esse 4-4-2, até pra ter alguém pra desafogar a criação ali com o garro, cara. E o Coronado é um jogador caro, é um jogador que veio a peso de ouro e é um jogador que tem que ser titular. E eu sempre cobrei, coloca ele pra jogar, cara. Vamos ver como se sai. E o que eu pude ter? Tem muita gente que não assistiu, né? Inclusive o Felipe Moreira, um abraço pro meu ADM. Tava na faculdade, muita gente aí com compromisso, acabou não assistindo. Cara, o que o Igor Coronado fez, fazia muito tempo que eu não via, assim, um atleta chamar tanta atenção por um jogo, logo assim, no seu primeiro jogo como titular, vamos pôr assim. Acho que ele teve um outro jogo como titular, mas enfim, que conseguiu jogar uma minutagem maior, assim. E eu não falo, única e exclusivamente, pelo gol. Pelo golaço que ele fez. Até porque com 30 minutos do primeiro tempo eu já tive essa visão. O Igor Coronado é um jogador de muita técnica, de muita visão. É aquele jogador diferente. É aquele jogador que pensa à frente, segundos à frente dos jogadores considerados comuns aí. O que pega pro Igor Coronado, ao meu ver, tudo que eu tô falando aqui, claro, é minha opinião. Então vocês fiquem à vontade pra também dar a opinião de vocês. É a questão da parte física. É um jogador que não é forte fisicamente, é um jogador que não tem muito fôlego, não tem a intensidade necessária ali pra... Olha, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, hein. Eu tô falando do Campeonato Brasileiro, mas imagine Igor Coronado numa Premier League. Num campeonato alemão, num campeonato espanhol, onde a intensidade é menor que a Premier League, mas é maior que a do Brasil. Então assim, até por isso justifica muito o Igor Coronado nunca ter jogado na Europa. O Igor Coronado até abriu aqui, ele jogou um ano no Palermo, mal jogou. E aí foi pro Mundo Saudita aí, onde virou ali rei, né. Virou shake lá na... Por quê? Porque é um cara de muita técnica, de muita qualidade, mas é um jogador que não é intenso, não tem físico. O Igor Coronado não tem físico. É um cara que com a bola no pé, ele é diferente, mas sem a bola é um cara abaixo dos outros. É um cara que não vai ter muito essa questão de intensidade, de voltar pro jogo inteiro, voltar pra buscar, pra armar, pra cair dos lados. Mesmo assim, ele demonstrou mobilidade contra o Racing, ele demonstrou ser um jogador versátil. A função dele é meia. O Igor Coronado, ele vai funcionar melhor como meia, centralizado. Tendo todo o campo ali pra ele fazer a jogada dele, distribuir o jogo com passes e lançamentos. Aliás, que lançamentos Igor Coronado deu contra o Racing, né. E o lançamento é uma coisa assim, você pode até falar assim. Ah, mas contra o Racing pra acertar um drible é mais fácil do que acertar contra o Palmeiras. Mas, concordo, o lançamento é o mesmo campo, é a mesma bola contra o Racing e contra o Palmeiras. E quantos, ele deu uns 4, 5 lançamentos, pô, fatiada do outro lado do campo, cara. O Igor Coronado é um jogador que eu boto muita fé. Exceto, vamos colocar os parênteses que eu gosto de colocar, realmente pela condição física. E quando eu falo físico, não é só intensidade. Tem as questões das lesões que ele teve. Não só aqui no Corinthians, como também na Arábia. É um jogador que se machuca facilmente. É um jogador que não tem aquele físico privilegiado. Mas, com a bola no pé, é um jogador que vai agregar muito. Porque é um cara, repito, que cai tanto pelo meio, cai pelas pontas, como ele caiu no jogo contra o Racing. Porque o Wesley joga lá, na esquerda. O Yuri centralizado. Então, o Coronado e o Garro alternavam isso. Ó, eu vou pro meio, você vai pra ponta. Às vezes o Coronado caía pra auxiliar o Fagner. Às vezes era o Garro, você via o Garro caindo pela direita, o Coronado centralizado. Coronado vinha buscar jogo, o Bidon subia, o Coronado vinha buscar, o Garro vinha buscar com o Ranieri. O Bidon subiu, o Bidon também tem... O Bidon jogava na base, ele jogou de volante, ele jogou de meia também. Então, o Bidon também tem essa qualidade. Então, eu acredito que seja um complemento. Garro, Bidon e Coronado. Tá? É um time pra ser... Muita gente, tem muitos rivais no canal. E os caras devem estar... Pô, virou o novo, arrascaeta. É, Corinthians ganha tudo. Não, rapaziada. Rapaziada que já me acompanha há um bom tempo sabe que eu sou bem realista nas minhas análises. Eu estou só comentando que o Igor Coronado é um jogador diferente do que nós temos e do que nós tivemos nos últimos anos dentro do Corinthians. Na questão de parte técnica, lembra muito o Renato Augusto. Claro, o Renato Augusto é mais bola, não tem comparação. Eu estou levantando a questão de que é um jogador diferente. Até pelo gol, pelos lançamentos, você vê a finalização dele, o jeito que ele bate na bola. E repito, rapaziada, não estou falando apenas pelo lance do gol. Eu assisti a partida inteira, teve vários lances, aquele cara que você olha e você fala Poxa, é bonito ver o cara jogar, velho. Porque não é aquele cara que domina e toca pra trás. É o cara que tenta o passe e a assistência do Iroberto. Ele girou todo o corpo pra tocar de um lado, o zagueiro se posicionou pra fazer aquela interceptação, pra marcar o Yuri e ele vira o pé na hora, ele dá do outro lado, o zagueiro se perde, cai e o Iroberto sai na cara do goleiro e o goleiro acabou defendendo, pegando no pé do Iroberto. Cara, Coronado é bola. Fica aí o meu receio pela questão física. Mas é bola. Não estou falando que é melhor que a Rascaeta, que é melhor que, sei lá, Rafael Veiga. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que é o jogador que vai agregar. É o jogador que vai agregar. Como nos últimos anos a gente tem sofrido muito com um jogador ruim, jogador fraco no Corinthians, ver um jogador com uma qualidade dessa, você fala Poxa, temos aí um cara que vai ajudar o time, velho. Que vai ajudar com a sua experiência, com a sua técnica, com a sua organização, um cara inteligente. Então, até brinco que o Bruno Fernandes, o estilo de jogo dele é muito parecido com o Bruno Fernandes. E o Bruno Fernandes é o cérebro do Manchester United. Um Manchester United cheio de pé de rato. Coincidentemente, cheio de pé de rato. Mas o Bruno ainda assim consegue fazer a diferença dentro do Manchester. Eu sei porque eu acompanho, todo mundo no canal já me conhece, sabe que eu gosto do Manchester United, eu acompanho todas as partidas. Então, o Coronado pode sim ser um Bruno Fernandes na questão do estilo de jogo e também na questão de ser um cara diferente, com jogadores mais limitados, mas consegue fazer a diferença a ponto do time conseguir alguma coisa. O Manchester United foi campeão da FA Cup, ganhando o melhor time do mundo que é o Manchester City. Por que o Corinthians não pode ser campeão de uma sul-americana? Surpreendendo uma Copa do Brasil, acredito que o brasileiro vai ser bem difícil porque o Corinthians é um time limitado. Mas uma Copa do Brasil que mata-mata, onde a camisa pesa, tendo os jogadores ali num dia bom, por que não? Igor Coronado faz parte disso e acredito que vai agregar e agregar muito. O que vocês acharam do jogo do Igor Coronado? Estão esperançosos por dias melhores? Comente aqui embaixo. Tamo junto, forte abraço. É nóis.